Em primeiro lugar, saudações a todos presentes neste fórum, minhas senhoras e meus senhores ilustres convidados. A sustentabilidade é a par da manutenção do meio ambiente, do planeta Terra, mantendo a qualidade de vida e os ecossistemas em harmonia com as pessoas. O município do Cazenga congratula-se com a iniciativa da ACAD, Associação Cazenga Verde, pela realização da primeira conferência anual Cazenga Verde e desde já contem com o nosso apoio incondicional. Ao longo dos anos, é possível observar, sem muita dificuldade, a falta de equilíbrio existente na relação do ser humano com a natureza. Os governos mais avisados do mundo têm na sua agenda a economia circular, que é o conceito econômico que faz parte do desenvolvimento sustentável e da economia verde, propondo que os resíduos sólidos sirvam de matéria-prima reciclada. Em função desta realidade preocupante, o município do Cazenga criou vários projetos para dar solução aos problemas relacionados com os resíduos sólidos que afetam a dignidade do mar. No Cazenga, para além do projeto, eu acredito, em execução do mercado do Azabank, que consiste na separação de resíduos de lixo e permite a sua transformação em artigos de valores para a autossustentabilidade de algumas famílias, está em foja também, através da Direção Municipal de Saneamento Básico, a criação de cinco projetos, nomeadamente. Agente de recolha seletiva de resíduos históricos, vulgo catadores de resíduos, educação ambiental, a reciclagem de pneus, a criação de viveiros de eucaliptos, a criação de zonas verdes. Os projetos supracitados subscrevem-se em três vertentes, social, econômico e ambiental. Na vertente social, garantirá posto de trabalho e melhorará a qualidade de vida dos munícipes. Na vertente econômica, permitirá a autossustentabilidade, a renda familiar, pagamento do imposto e a inserção social no Instituto Nacional de Segurança Social. Na vertente ambiental, irá garantir a melhoria da saúde pública, as condições ambientais e a sustentabilidade. Com estas duas palavras, declaro a Bergan a primeira Conferência Anual Casemaneiro. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.